A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou um fã. Alguém quer alguma coisa? Café? Fico acelerado. Muito obrigado, meu amigão. Mas eu prefiro água. Eu tô legal. Essa é minha cadeira. Nós esperamos que o Batman se sente aí algum dia. Vai sonhando, Superman. O Cavaleiro das Trevas não gosta de se misturar. É verdade. O morcego insiste em voar sozinho. A sua cadeira está logo ali, jovem. Demais! O Vingador mascarado frustrou cada um dos nossos planos recentes e reduziu o nosso lucro. E na noite de hoje, o Charada e o Duas Caras estão fazendo companhia pra Mulher Gato e o Sr. Frio na prisão de Gotham. E por lucro, eu quero dizer a grana da gangue do Coringa. Estamos falidos, amigos. Viramos uma piada. E isso faz de mim um palhaço muito triste. Talvez seja a hora de usarmos aquele monte de ouro. Ou, devo dizer, um monte verde. Grande! Uh! Minha cor favorita. Isso não é um vegetal, era. Isso é veneno para um certo homem de aço. Ah! Telefonista? Me ligue com a Lex Corp. Metrópolis. Alô, Lex Luthor. Aqui é o Coringa. Meu caríssimo colega Solomon Grundy estava perambulando pelo Pântano da Morte quando se deparou com uma coisa que pode ser muito útil. Um pedregulho gigantesco de criptonita! O que, pelo que eu sei, é a forma mais eficiente de destruir o Superman! O-ho-ho-ho-ha-ha-ha-ha! Tchau, tchau. Tchau, tchau.